Música Começando mais um episódio Rio for Fam, meu nome é Guilherme Camocardi, diretamente da calorosa, caliente Teresina Piauí, a terra da Maria Isabel, a terra da carne de sol, a terra do Jamelão, a terra da cajuína e do caju, eu e Rafa Rib estamos muito felizes de retornar a essa terra que faz bastante calor, algo que a gente ama, lembrando que a gente veio pra cá em 2021 pra gravar a série Sabores do Nordeste, onde a gente percorreu todo o Nordeste, mas dessa vez a gente tá percorrendo as 27 capitais do Brasil e chegou a hora de Teresina brilhar, vamos nessa, eu não tomei café da manhã, eu não almocei, tô cheio de fome e partiu panelar. Música Estamos aqui, esquina VIP, é uma esquina bem VIPada, porque tem inúmeras árvores de jambo, legal, cara, tem muita tradição, são mais de 30 anos de tradição e reza lendo aí que esquina VIP oferece aí uma das paneladas piauienses mais incríveis que tem em Teresina. É isso, vamos nessa, primeira parada, panelada, vamos começar com a panelada porque, por que não? Música Música Olha lá, pedaços generosos também, de tomate, de cebola, muito coentro, muita cebolinha E ela tá perfumada, que eu tô sentindo aqui Cara, muito perfumado, Rafa Ribes E aí aquela farofinha Olha isso aqui, cara Praticamente com uma pintura que eu tô fazendo aqui E aí Cara, se eu não me engano são 33 ou 38 anos de tradição, mas enfim, são mais de 30 anos Não é pra qualquer um É muito tempo Tá lotado Não pode faltar na minha panelada, aquele momento tá, aquele de limãozinho Aquela chuva Que a gente gosta que chuva Na panelada E aí, é isso, o lance aqui Pra acompanhar aqui a cajuína braçucos No copo americano Essa aqui é a mais clarinha Segundo pesquisas e estudos, Rafa Ribes Falou que depende do tipo de caju Caramba Geladinha 100% natural Fonte de vitamina C E é isso, bora trabalhar essa panelada aqui Que ela tá Sedutora E não pode faltar as pimentas endiabradas Antissociais Do Piauí Aquele momento taca ali Bora Mexe e remexe Dois pra lá, dois pra cá Aí, ó Bem legal esse prato, cara Que saudade que eu tava Hum 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 Cara Caramba Farofa Bem crocante Pimenta Pimenta Levemente apimentada E essa panelada tá uma delícia Arrozinho branco solto Muito coentro Essa farinha tá meio empedradinha Tá bem gostosa Ó Hum Olha ali, ó A parte do meu cotô aqui da gelatina No bucho Essa parte da gordurinha Eu vou ao delírio E essa junção da farofa que traz a crocância A pimenta E o limão Junto com a cajuína Faz eu encurtar a saudade que eu tava Do Piauí Como é bom tá de volta Esse calorzão que tá fazendo aqui em Teresina Pó panelada Aqui é redondo Cajuína Refresca Repõe os sais minerais Vitamina C Tô em dia com a vitamina C Quando junto os grãos da farinha Junto com os talos do coentro E a cebolinha Explosão de crocância E a pimenta já tá deixando a minha visão turva Juntamente com o calor Lembrando que quando eu falo do calor É algo positivo É algo que eu e a Rafa Ribes a gente ama A gente não gosta de lugares friorentos A gente gosta de lugares calorentos A gente gosta de suar Do calor humano né E do calor que a pimenta traz também Você sente quando tá no Piauí Quando você encontra cajuínas Doce de caju Castanha de caju Ou seja, tudo do caju Tudo do caju Isso aqui já vai pra geladeira Que eu não sou bobo nem nada Bom Quando você viaja Seja trabalho Seja lazer Seja turismo Você tem que ter um lugar pra dormir Então Nossa casa pros próximos três dias É aqui no Ibis Teresina A gente já teve a oportunidade De se hospedar aqui Anteriormente Em 2021 Na série Sabores do Nordeste E estamos de volta Teresina Óbvio que tá calor Cara, entre os meses de agosto e dezembro Faz bastante calor O que é ótimo Porque os lagartos amam E é isso A gente foi recepcionado aqui Com esses mimos Pra ajudar a gente A não fazer a paz com as balanças Com a balança E aqui é a cartinha Senhor Guilherme Senhor Rafaela Sejam bem-vindos ao Ibis Teresina Senhora Senhor Guilherme Senhora Rafaela Sejam bem-vindos ao Ibis Teresina Toda a nossa equipe está à disposição Para fazer da sua estrada Um momento memorável E que vocês derrubem Esses Doces de caju Essas castanhas E essas cajuínas Até o dia de ir embora Pode ficar tranquilo Equipe Ibis Teresina A gente vai derrubar com força Isso aqui E bom Lembrando que Ibis Cara Geralmente Pô Está sempre localizado Em pontos estratégicos Muito bem localizado Perto de tudo Teresina na verdade Tem até uma brincadeira Que dizem que Tudo é perto Qualquer lugar que você for Máximo 10 minutos É isso Bem localizado Café da manhã bacana Chuveiro também Incrível Curiosamente Cara Teresina faz um calor Tão grande Que quando você liga a torneira Fria A água sai quente Certo? Certo A gente ama Está feliz Boa hora do almoço Então vamos nessa Vamos de carne de sol Paçoca Arroz Maria Isabel Porque a gente está em Teresina Hora do almoço Vamos provar a carne de sol Aqui de Teresina A gente já teve a oportunidade De provar a carne de sol De Campo Maior Aqui no Piauí também E nada mais justo aí Do que está representando A carne de sol aqui Em Teresina Churrascaria Ovalmir E hoje a gente tem Convidados ilustres Membros da família Da Cumilança Feroz Que vocês vão conhecer Muito em breve E já chegando aqui Já vou invadir ali A churrasqueira Para mostrar todo o processo Ou um pouco aí Dos bastidores Da carne do Valmir Conhecer o Valmir Trocar uma ideia com ele E claro Saborear Da carne de sol Tão falada Tão famosa Aqui em Teresina Estamos aqui com o João Invadimos aqui a churrasqueira Aqui do Valmir João conta aí pra gente O que você está assando aí De maravilhoso Pisteca, carne de sol Pisteca, carne de sol Picanha Carneiro Carneiro Tem várias maravilhosidades Da churrasqueira Para a mesa aqui Churrascaria O Valmir Pedimos aqui um banquetezão Carne de sol Arroz Maria Isabel Macaxeira frita Farofinha Casa aqui é especializada Em carnes na brasa O Valmir já está aqui Há mais de 30 anos E Comidinha caseira, né? Vocês devem estar se perguntando Guilherme, Rafa Como é que vocês estão descobrindo Esse lugar? A culpa é desse meu amigo aqui Marcos 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 Eu acabei de lembrar seu nome E já esqueci Leisa Casal fofo Que acompanha já o nosso trabalho Faz parte aí da Da família da Comilança Feroz Só o batedor oficial Que gosta de comer também E... Marcos, conta aí Como é que você descobriu esse lugar aqui, cara? Bom, descobri aqui Um amigo, um cliente meu Que trouxe aqui Trabalha com distribuição de carnes, né? Ah E aí ele me indicou esse restaurante Eu comecei a frequentar Já tenho uns 3 ou 4 anos E... Final de semana Sempre estou por aqui Gostou E volta sempre Sempre volta Aqui é como se fosse nossa casa Caramba Valmir é pessoa que... Tem um contato muito bom Graças a Deus Sempre nos recebe aqui Você vê que aqui Recebe todo mundo Graças a Deus Valmir é um fofo Olha Carne está suculenta Macia Arroz Maria Isabel Com macos de carne de sol E a macaxeira Ela veio cozida, né? Cozida Mas acho que tem uma ali frita Super macia Isso que é legal É... Você em onde os locais come Finalizando esse alimento nutritivo maravilhoso Essa carne de sol Isso que é legal A gente tem a conexão com os locais da cidade Dificilmente eu ia achar aqui Churrascaria ou Valmir E... Valmir Trouxe aqui essa cajuína Que está numa pegada Meio licor 43 Reza a Lena A melhor cajuína do Brasil Nem do Piauí Do Brasil Quando ele trouxe a garrafa Parecia até um alcoólico, né? É... Cajuína Zé do Cícero Mostrando aqui que não é alcoólico Não... Zé do Cícero Quase um litro E já dá pra ver Que ela é bem escura Bem licorosa E é isso Valmir, por gentileza Abra E vamos degustar dessa deliciosidade E ó, meu prato aqui Depois que não dê mensagem pro casal Pra ver se eu só comi alface Não, o meu não Tá aberto Por favor Não abre pra gente Esse aqui é o Valmir Mais de 30 anos de casa Né? Certo Qual o segredo do sucesso? Eu trabalho atendendo meus clientes Produtos de qualidade Vida boa de qualidade Né? Eu nem tenho contrato Eu não tenho qualquer Ressonciar, né? Essa é a melhor do Brasil? Essa aqui é a melhor do Brasil Você abre, eu sirvo ou tu serve? Quanto faz? Você quer que eu serve sim? Vai lá, serve lá Aí você dá nota aí Eu não sou júri de alegoria De escola de samba pra dar nota Mas vou provar aqui Minha água tá muito bem gelada aí Caramba, nota Não existe graças aí, não existe Aqueles vezes ruim O cliente com uma caixa Acontece mais Caramba Realmente Dá pra ver O do sor Pra quem conhece cajuína Nota 11, tá? Nota 11 Nota 11 é uma boa nota? Boa demais Você vê a coloração, ó É Ela vem de 500ml também Interessante essa aqui, hein? Ele trouxe o tamanho certo Dá vontade de tomar um litro mesmo de cajuína Tem uma fábrica lá do Tanque do Piauí Caramba Caramba Qual o nome da cidade? Tanque do Piauí Tanque? É Tanque do Piauí Quem aí é do Tanque do Piauí? Dá um salve aí Saúde Saúde Cara, que deliciosa Realmente é a melhor do Brasil Vai, agora tem um brinde que estava descalcado Agora está completo Está meio numa pegada de licor, né? Bem licorosa, né? O Balminha não está de brincadeira não Quando ele fala que é a melhor do Brasil Eu assino embaixo É muito boa mesmo, cara Especial A partir das 3 horas da tarde De terça a domingo Estamos aqui na Casa do Beiju Onde funciona aqui a Casa de Farinha Piauíense Onde eles conseguem manter aí a cultura do Beiju Da Goma Da Tapioca Feito com o coco A farinhada A farinhada diariamente De terça a domingo Da cultura da farinhada Feita com o coco do Babassu E o coco da Praia Aquele coco que a gente bebe na praia E nisso a senhora faz Beiju Tapioca e a Goma É Só a Goma Então Chegou o momento da gente comer Um Beiju Uma Tapioca Uma Goma Piauíense Acompanhada de um cafezinho Feito pela senhora Vai agora Vai agora Vai Bom, se você não conhece o lugar Você que mora aqui em Teresina Você que é do Piauí Você que tá vindo a negócio pra Teresina Ou a turismo Venham Degustar essa deliciosidade Que é o que eu vou fazer agora Dona Maria Acredito que a senhora Entende fielmente Verdadeiramente O significado de Esfumaçando Pois é Aqui Esse daqui Diz que É Como aquela coisa, né Aqui Esquenta A que É onde é o segredo, né Da gente, né Onde esquentar É como o namoro Quando a gente namora escondido Aí a gente pega fumaça na hora, né Pega fogo pra colar Porque você sabe As coisas É bom quando a gente namora com uma pessoa Que não pode aparecer É melhor É Tudo que é proibido É mais gostoso É Tudo que é proibido Quem tá falando não sou eu É Dona Maria A líder É A Casa da Farinha Olha isso Isso nos anos 70 Já era algo O riqueiro Normal É Aquela nos anos 80 Anos 80 Eu sempre digo pra vocês Eu nasci em 1979 Tive e repito Os anos 80 Os anos 90 Era bem mais legal que agora É Agora tá meio chato, né Dona Maria Tá Acho que a única coisa Que tá prestando Nesse exato momento É o beiju da senhora É o beiju A gente tá usando muito raivosas Mas não pode Não pode Não pode Mesmo com esse fogo aqui É bom que a gente fica com fogo muito bacana Ah, fogo no piofóia gostoso demais Ô Dona Maria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha aí Dona Maria Vamos lá Bora Fogo Ai, que delícia É só o beiju Minha gente Caraca, olha aí Agora eu senti a pressão Deu-lhe amarretar e vem Tamires Essa parte da sessão É onde você finaliza, né Sim Você tem que hidratar A massa com o leite de coco Isso, aqui é o próprio leite Do coco Do babassu Sim E a gente molha Ele que fica bem Ele que fica bem molezinho Aí ele dura três dias Até Esses aqui já estão prontos Quem chegar aqui agora Pegou, levou Levou Só não pode esquecer de pagar Exatamente E aí tem que parar ali Pra fazer uma sessão de café Sim, café e chá Esse aqui é com babassu? Sim Tá Já volto pra pagar Vou pro café E calma aí O passarinho me contou Que eles são da comilança feroz É verdade Vocês acompanham Chega aí, meu parceiro Vocês são um casal, né Sim Dona Maria, sua mãe Isso Qual o seu nome? Giovanni E o seu que eu esqueci Tamires Giovanni Tamires Cara, quando eu tava chegando aqui Eu tenho um tom de voz Um pouco alto E você me reconheceu Já pela voz, né Só pela voz Falou o quê? O cara do YouTube O cara que não mastiga É, não gosta de comer Meio atrás de comida É seus filhos? Não Não Sobrinho Sim Show Vamos pro café Prazerzão, obrigado Vamos começar aqui a degustação Dona Maria já avisando Que sentiu saudade É só voltar Olha isso aqui Bem fofinho Ó, elástico E minha primeira vez Comendo tapioca Com coco do babaçoa Fica uns pedaços de coco Traz muita crocância Salgado Cafézinho tá show de bola Cara Caraca Animal Textura macia Elástica Aí essa parte do coco Já fica crocante Vem o sal Porque taca sal Na goma, né E aí depois Vem o adocicado Do coco Incrível Isso aqui Paramba Cara Olha 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 Tem a possibilidade também De você provar o beiju De coco de praia Seco Sem tá Umedecido Com leite de coco É uma delícia também Obviamente mais seco Eu gosto dos dois Mas eu converso que eu prefiro Um molhadinho Mais umedecido Mas tá fantástico também Sempre lotado aqui Tem a possibilidade de você tomar um cafezinho aqui Sentar na mesa Venha Compre Bombando Bombando Venha Compre Leve pra casa Leve pra Amigos Familiares Pra você Assim como eu Mulher lagartixa Gosta de De aniquilar esses alimentos Piauienses Cara Fantástico Esse molhadinho aí também Foi o que me pegou É Esse aqui é o seco Eu gosto mais do molhadinho Mas é bem legal também Que é mais grudento também Então Fica interessante Temos aqui Dona Antônia Rosa A rainha do café Do café e do chá Meu Deus Qual o segredo de passar um cafezinho bom de qualidade Um chazinho Que faz com que cliente queira voltar e te abraçar Passar com amor Tem que passar gostoso Passando gostoso Você 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 Transporta esse sabor Da passada Pra xícara de café e do chá Do cliente Eu fiquei sabendo que a senhora não gosta de falar Não Não né Então tá tranquilo Vamos ficar por aqui mesmo Brincadeira Brincadeira Ela é um amor É brincadeira Bora gente Segue o ritmo Para da bomba Panificadora Panificadora Olima Cara bomba Eu diria que é a instituição aí Piauiense Terezinense Salgadão Lembra muito uma coxinha Geralmente recheado com queijo ou presunto Ou mortadela Aqui é só queijo e presunto Um clássico Eu sei que tem Inúmeros estabelecimentos Que oferece essa iguaria Cada Terezinense Tem a sua favorita A gente decidiu Dessa vez Versão 2022 Está provando aí A da panificadora Olima Corrigindo Eu tinha comentado Que tem mortadela Ou queijo com presunto Mas na verdade É queijo com mortadela Pode ver aqui Bom De textura sim Eu já tive a oportunidade De provar em 2021 Lembra um pouco Um bolinho de chuva Ó E esse aqui cara Tá vendo ó Por fora Lembra Lembra De textura A coxinha Bem crocante E por dentro Um bolinho de chuva Quando eu falo lembra Não tem nada a ver Não é igual É uma maravilha O interessante aqui Da panificação Olima Fica filo o tempo todo Frita o tempo todo Bombação do início ao fim Isso aqui é viciante Literalmente uma bomba calórica Um Everest glicêmico Na sua mente Quando frita na hora É um espetáculo Literalmente esfumaçando Muito crocante Cuidado Isso aqui vicia E o bacana é que aqui É queijo coalho Com mortadela Ambos cortados em cubo Dá um toque Único nessa bomba Se você nunca provou a bomba Se você nunca provou a bomba Eu recomendo fortemente Esse lugar aqui Você provar Bomba raiz Com muita alma Muita identidade Bomba nele Eu vou sair aqui bombado Anoiteceu em Teresina O calor deu uma aliviada Hora de conhecer aqui O ponte do carneiro Especializado em carneiros na brasa Maria Isabel Paçoca de carne de sol E é isso A gente já vai invadindo aqui A churrasqueira Mostrar um pouco do preparo São 17 anos de existência Só nesse local aqui 15 Estou aqui com o patriarca Churrasqueiro Braseiro Muniz E aí Muniz Tudo bem? Beleza Muniz Essa carne aí o que? O filé do carneiro? É a parte traseira do carneiro Que é chamada filé Filé Bacana Então você é especializado Na parte traseira E na costela Tudo na brasa Tudo na brasa Lindo Tchau 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 É um momento de muita alegria Muita emoção Conhecer aqui o ponte do carneiro Essa vez aqui Verdadeiramente Representa a culinária Piauiense Terezinense Estamos falando aqui De baião de dois Picanha suína Filé De carne de sol Picanha bovina Perdão Produção muito atenta A minha fala Carneiro Picanha bovina Farinha Farofa Vinagrete Maria Isabel Que é o arroz Com carne de sol E aqui As costelas de carneiro E paçoca Com carne de sol E o creme de galinha Não pode faltar a cajuína Estamos no Piauí E é isso Cara Que lugar fantástico Parece ser a extensão Da casa Do Já ia falar Munhoz Muniz Vamos lá Cara Começar aqui Já logo Com essa Maravilhosidade Aqui Costela de carneiro Hum Ó Amanteigada Suculenta Lembrando Que o carneiro É importado Do Uruguai Quando tem essa capinha Aqui Eu vou Eu vou no céu E aí Aquele momento Preenchimento No prato Arroz Maria Isabel Que saudade Que eu tava Desse arroz Essa mesa Aqui Tá lembrando Vagamente Como é que foi Nossa experiência Em Campo Maior Cidade Próxima Aqui A Teresina Muito conhecida Pela sua carne de sol Cara Olha só A paçoca Cara Meu Deus do céu Não tô acreditando Bom Vamos aqui Devagarinho Né Cara Super bem temperado Lembra um pouco Aquele arroz indiano Biryani Com grão Mais compridinho Olha isso aqui Você tem a opção De pedir Costela Ou filé Lembrando que aqui São porções De meio quilo Ou de um quilo Com alguns acompanhamentos Você pode pedir Outros acompanhamentos A parte Um oferecimento Cajuina Cajuina Delícia de cajuina Que saudade Que eu tava Do Piauí Bom Comida caseira Delícia Carne na brasa Tudo de bom Ambiente simples Familiar Já encontramos Familiares Da comunidade França feroz Aqui nesse recinto Não tenho o que dizer Já quero voltar Antes de ir embora Olha esse creme De galinha Frango desfiado Olha E aí você lança No arroz Vídeo que tem Azeitona Milho Certo? Estou indo bem? Bom O lance aqui É você Agrupar o arroz Maria Isabel Com a paçoca E o creme Por ele ser bem cremoso Vai unir aí Junto com a paçoca E vai fazer aquela Combinação perfeita Caramba Cara Então gosto de Leve da azeitona Do milho Caramba Essa comida é viciante Eu Eu sempre digo Nesse canal Eu acredito muito Que é a culinária Piauiense Juntamente com a cearense Que tem um sabor Mais neutralizado Caramba Cara Muito bom Panelada Arroz Maria Isabel Tudo bom Não temos panelada Hoje aqui Nesse momento Mas É um outro prato Que me marcou muito Quando a gente visitou aqui Teresina Bom apetite Todos os corres de carne Suculentos Deliciese Mas eu me apaixonei Por essa costela Linda Me amarra numa costela Me amarra numa costela E aí Cara Toda a carne Fica entraiada no osso Mais a gordurinha Né Acentou o sabor Eu fico como Apaixonado Mas eu não troco a costela Que eu tenho em casa Por nada E nem por essa costela Pra finalizar Esse tour gastronômico Aqui em Teresina Vamos finalizar com a pizza Pizza de carne de sol A gente tá na terra Da carne de sol E é isso Vamos provar aqui a pizza Agora do Mercado De la Pizza Rua Rio Poti Com Nossa Senhora de Fátima Vamos nessa É mais ou menos assim Mercado de la Pizza Doze anos de tradição Fazem pizzas de longa fermentação Forno A gás Cara Tá até rolando ali Um som ao vivo Adoro E esse episódio Como que era a vida antiga Os relógios Os telefones Rádio Televisão É bem bacana O ar condicionado Tá bombando E percebe-se que o Teresiense Tem um costume Perdão Piauiense Teresiense 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 Produção muito atenta A minha fala A cada vídeo Tentando melhorar Meu português É Dá pra perceber que Cara Eles gostam disso aí Pra comer pizza É cultural Eu acredito que no Brasil todo E é isso Bora Degustar de uma pizza De longa fermentação É Carne de sol E carne de sol com banana É isso aí Chegou a nossa pizza Que maravilhosa Isso aqui é tamanho médio Cara Relativamente grande Carne de sol Desfiada Com cebola roxa Tá lindo E aqui ao lado Nordestina Carne de sol Com banana E queijo coalho E queijo coalho Verdade Rafa Ribes Bem legal cara A massa é mais Grossinha Muito queijo Ó Tá literalmente Esfumaçando Caraca É queijo coalho Tá esticando bonito né Hum Bem interessante Massa boa Na borda Fica crocante É Bastante queijo O legal é que o Carne de sol Desfiadinha Lembra muito Uma charque Torrada E esse lance E esse lance da cebola roxa Também Traz um adocicado Legal Legal Nesse estilo assim Eu nunca pedi É uma coisa típica Aqui No Piauí Em Teresina A galera Pedir pizza de Carne de sol Uma delícia Decidi começar Na pizza nordestina Que é com banana Queijo E carne de sol E a massinha Tá parecendo um pãozinho Muito boa A massa realmente Parece um pãozinho E eu amo essa combinação Sempre quando tem um doce Muito salgado A banana aqui Com a carne Acho que é muito boa Você gosta de sempre De pedir Tapioca Carne de sol Com banana Tapioca De carne de sol Com banana Lá no sul da Bahia Clássico